Eu Gosto Tanto Você me deseja igual De uma forma sensual Que prende da cabeça aos pés E a cada beijo Nosso amor aumenta mais Que toda vez Que a gente faz Vale por dez Nosso amor é desse jeito Sempre está de bem com a gente Cada dia em nosso leito É uma festa diferente A paixão é pra valer E o limite é o prazer Sem censura e sem pudor É uma sede insaciável É uma fonte de desejo É uma fome incontrolável Que se farta em nossos beijos É a dose na medida Que adoça nossas vidas Quando a gente faz amor Eu te desejo e você me deseja igual De uma forma sensual Que prende da cabeça aos pés E a cada beijo Nosso amor aumenta mais Que toda vez Que a gente faz Vale por dez Nosso amor é desse jeito Sempre está de bem com a gente Cada dia em nosso leito É uma festa diferente A paixão é pra valer E o limite é o prazer Sem censura e sem pudor É uma sede insaciável É uma fonte de desejo É uma fome incontrolável Que se farta em nossos beijos É a dose na medida Que adoça nossas vidas Quando a gente faz amor É uma sede insaciável É uma fome incontrolável Que se farta em nossos beijos É uma dose na medida Que adoça nossas vidas Quando a gente faz amor Quero ser mais que amigo Não pretendo ser mais um E que de uma vez comigo Temos muito em comum Amizade colorida Para mim não satisfaz Quero ser na sua vida Seu amor e muito mais Serei felicidade Serei sonhos e fantasias Seu prazer na intimidade Seus costumes e manias Serei seu conto de fadas O seu príncipe encantado Minha deusa adorada Serei seu apaixonado Serei seu conto de fadas Tenha no fim Serei seu conto de fadas Serei seu conto de fadas Serei seu conto de fadas Seus costumes e manias E seu destino Um amor sempre constante De marido e mulher Amizade colorida para mim Tão satisfaz Quero ser na sua vida Seu amor e muito mais Serei felicidade Serei sonhos e fantasias Seu prazer na intimidade Seus costumes e manias Serei seu conto de fadas Com seu príncipe encantado Minha deusa adorada Serei seu apaixonado Serei felicidade Serei sonhos e fantasias Seu prazer na intimidade Seus costumes e manias Serei seu conto de fadas Com seu príncipe encantado Minha deusa adorada Serei seu apaixonado Serei amor Minha deusa adorada Minha deusa adorada Minha deusa adorada Minha deusa adorada Eu te procuro todas as noites E a tua ausência me provoca imensa dor Eu te procuro em nossa cama Sinto o perfume, o teu cheiro, o teu calor Quando o meu pranto molha-me o rosto E o meu corpo sente a alma padecer São longas noites de delírio, de ciúme Erdidamente apaixonado por você Vem amor, não vou dormir se eu não ficar nos braços teus Só vou lembrar que o nosso caso aconteceu E que ao teu lado minha vida tem valor Pensa bem, vou construir uma muralha de paixão Pra acabar de uma vez com a solidão Tente entender que não sou nada sem você Vem amor, não vou dormir se eu não ficar nos braços teus Só vou lembrar que o nosso caso aconteceu E que ao teu lado minha vida tem valor Pensa bem, vou construir uma muralha de paixão Pra acabar de uma vez com a solidão Tente entender que não sou nada sem você Sem você Tente entender que não sou nada sem você Você é de insistir Não vou te querer outra vez Só eu sei o quanto eu sofri Doeu demais tudo que você me fez Em busca de outra aventura Você saiu e me deixou na mão Quebrou a cara, agora me procura Arrependida, pedindo perdão Não quero esse seu amor, só da boca pra fora Eu não posso aceitar os seus beijos e o meu coração Tá te mandando embora Então tchau, tchau, adeus Um amor vai, outro vem, um faz mal, outro vem A vida é assim, então tchau, tchau, adeus Eu não quero mais viver de ilusão Hoje eu penso mais em mim É tarde pra voltar aqui, pra dizer que se arrependeu Sinceramente eu não vou ouvir, acabou tudo entre você e eu Não lhe interessa saber como estou, nem o que faço no meu dia a dia Aquele encanto já se acabou De joia rara virou bijuteria Não quero esse seu amor, só da boca pra fora Eu não posso aceitar os seus beijos e o meu coração Tá te mandando embora Então tchau, tchau, adeus Um amor vai, outro vem, um faz mal, outro vem A vida é assim Então tchau, tchau, adeus Eu não quero mais viver de ilusão Hoje eu penso mais em mim Hoje eu penso mais em mim Então tchau, tchau, adeus Um amor vai, outro vem, um faz mal, outro vem A vida é assim Então tchau, tchau, adeus Eu não quero mais viver de ilusão Hoje eu penso mais em mim Hoje eu penso mais em mim